Bom, dando continuidade aos vídeos que eu postei anteriormente, vocês estão vendo que está respeitando essa linha horizontal traçada aqui, uma linha assim azul, bateu algumas vezes ali pela terceira vez agora, está recuando, eu vou apostar novamente nessa alta, eu não sei o que vai acontecer, mas eu gostaria que isso aqui viesse mais abaixo aqui para eu poder fazer a minha entrada, eu vou aguardar um pouquinho aí. Vocês podem verificar, faltam aproximadamente 12 minutos aí para encerrar o período de compras ou venda, claro, de compra, depois entrar na posição, né, e dá tempo então de eu aguardar um pouquinho. Chegou bem próximo ali, eu vou arriscar uma compra agora, arrisquei uma compra, entrou a minha compra aqui, 10 dólares, vocês estão vendo ali, e eu vou aguardar agora que isso suba e feche no positivo. Caso venha para baixo e tiver tempo ainda, eu dobro a mão ali para tentar recuperar a perda desses 10 dólares, como eu fiz na primeira entrada lá, tá, se perder esse fundo aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aliás, eu posso entrar na compra ou na venda com a mão dobrada, é óbvio, né. O ideal seria eu comprar agora, né, seria eu ter feito essa compra agora, tá, vou fazer novamente uma compra aí, pronto, estou com 20 reais aí apostados, tá, está aqui o investimento total, e que diz o lucro que eu estou tendo agora, tá, nesse momento. Então, olha, perdeu aqui agora, essa linha que eu havia traçado aqui, certo, um canalzinho aí, então as coisas complicaram bastante para o meu lado, tá, posso perder esses 20 dólares, tá. Vamos ver o que vai acontecer, que atitude eu vou tomar aqui para tentar recuperar isso, tá, eu vou colocar aqui 50 dólares agora, deixar preparadinho ali, tá, e vamos ver o que vai acontecer. Troquei para um gráfico de 5 minutos, para visualizar a vela de 5 minutos, vou trocar para um gráfico de 10 minutos, um gráfico de 15 minutos, e tá aí, 15 minutos estava vindo para baixo, eu vendi de alegre, né, porque as velas estavam vermelhas aí quando eu vendi, né, eu não verifiquei isso, tá, falha a minha aí, mas dá para a gente ter uma noção aí do que vai ocorrer, eu acho que eu tenho chance ainda de sair no ganho aí, vou aguardar um pouquinho para fazer uma nova operação, vamos ver. Já entrou, está deixando um martelinho aqui, já entrou no positivo, eu poderia zerar agora, se eu fosse mais prudente, ganhava mais 4 dólares, é o que eu vou fazer, essa é a operação ganhando só 74 centavos, porque caiu muito rapidamente aí, tá, não teve jeito, mas saiu no positivo. Vamos lá, vou tentar uma compra, se fechar o martelinho verdinho aí, eu tento entrar na compra, tá, vamos lá, vamos voltar para os 10, 10 dólares aqui, certo, vamos ver o que vai acontecer, ele está batendo cabeça aqui nesta linha de resistência agora, tá certo, vamos ver se vai, não vai respeitar, se não respeitar e fechar acima, eu entro na compra. Neste momento vocês podem observar que a força vendedora entrou batendo aqui em cima, né, e agora a força compradora está aqui embaixo, está uma briga boa aqui, né, entre vendedores e compradores, vamos ver o que vai ocorrer. Muito provavelmente, como tem uma linha de tendência aqui que serve como suporte, eu acredito que possa haver uma possibilidade disso aqui subir, mas também tenho que analisar esta linha horizontal aqui, que é uma resistência agora para o preço, né, vamos torcer para que dê tudo certo aí, que eu saia vencedor nessa operação também. Eu posso arriscar 10 dólares, posso já ganhar mais de 30 nas últimas operações, vocês viram aí, então não tem problema nenhum para correr esse risco, tá certo, faltam 6 minutos, eu vou aguardar mais um pouquinho, embora eu ache que já está de bom tamanho aí, bora, posicionar agora a compra, comprando aí 10 dólares, vamos ver o que vai ocorrer. Bom, como sempre faço, vou dobrar minha mão aqui, colocar 20 e vou entrar novamente na compra aqui embaixo, tá, então estou apostando 30 dólares aí, vamos ver o que vai ocorrer, se cair mais, aí eu vou colocar aqui já uns 60, colocar logo 100 dólares, não ganho maior aí, se é que isso vai acontecer, posso perder tudo também, vamos ver. Acho que eu não preciso explicar porque fiz essa segunda compra neste ponto, é justamente porque estava batendo aqui na linha, que eu acho que é um bom suporte aí para os preços, tá. Se eu quiser encerrar a operação agora, eu vou ganhar aproximadamente 16, 17 dólares, tá certo, que eu acho bem conveniente, é exatamente isso que eu vou fazer neste momento, tá. Encerrei, caiu aqui, quando eu perdi um pouquinho, não chegamos nos 17, mas ganhei quase 14 dólares aí, 46% sobre o total que eu tinha aí, tá bom. Acho que é um bom ganho, acho que assim deve ser operado aqui as opções binárias, tá bom. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.